Para os agentes de endemias, o trabalho de vistoria em residências e estabelecimentos comerciais não para. O objetivo é identificar e eliminar focos do mosquito transmissor da dengue. A situação, no momento, é de alerta. No final de 2021, quatro casos autóctones de dengue foram confirmados em Pato Branco. De janeiro até agora, já são 41 notificações da doença. Nos últimos dias, 27 pessoas procuraram unidades de saúde de Pato Branco com sintomas de dengue e aguardam o resultado dos exames encaminhados ao LACEM, o laboratório central do estado. A chefe da Vigilância Epidemiológica, Tatiana Zerhut, fala sobre os sintomas mais comuns da doença, que muitas vezes são confundidos com sintomas de covid-19. Febre, dor atrás dos olhos, dor articular, aquele cansaço, fraqueza, são sintomas da dengue. E ele ficou bem confuso com a covid. A orientação, em caso de qualquer um desses sintomas, é procurar a unidade de saúde mais próxima. Pode ir na UPA ou na sua unidade de referência, na unidade do bairro, na SF, para fazer o atendimento. Então, o atendimento de dengue não é exclusivo da UPA. Então, você pode estar procurando atendimento médico no seu bairro de referência. A ajuda da população para combater o mosquito transmissor da doença é fundamental. Cuidar em casa qualquer foco de água, fazer a limpeza do seu quintal, não deixar água acumulada, limpeza de calhas. Até algumas plantas mesmo, ela pode ficar água acumulada e o ovinho está ali e deu uma chuva. E logo vem o sol, o mosquito aparece. Então, é importante que a gente tenha os cuidados de limpeza do nosso quintal, que a gente cuide para não deixar água acumulada, cuide de casa, os locais mais improváveis que possam ficar água acumulada. É importante que a gente cuide em casa.